Começando aqui a mostrar, gente, a entrada da loja Olha que lindo, tudo branco, tudo pronto aí pro Réveillon Feças lindíssimas, olha as sandalinhas Vou começar aqui mostrando pra vocês essa sandalinha, gente Olha que coisa mais linda Com esses detalhes de lacinho, tamanquinho, perfeita R$ 119,90, linda demais Aqui, esse vestido midi, olha que incrível, gente Em lese, com essa tendência de um ombro só, olha Babadinhos, coisa mais linda Vestido midi perfeito pra entrar em 2024 com tudo Lindo demais, né? R$ 299,90 Lembrando que temos cupom de desconto daqui Vou deixar aí na descrição pra vocês, gente Belíssimo, né? Olha aqui que lindo também, gente Esse outro vestido maravilhoso Em paetê, dourado, perfeito Ele tem aqui uma fenda na lateral, olha Olha como ficou incrível com uma sandalinha dourada Olha que perfeição Muito bonito, né? R$ 239,90 Olha a sandália que graça, gente Lindíssima também, né? Um dourado bonito R$ 119,90 Mais um look aqui na frente da loja, gente Olha que incrível também Esse conjunto branco Muito lindo, super elegante Olha que graça essa composição, gente Com a bolsinha Lindíssima bolsinha também A sandalinha Chapeuzinho Olha que graça Na parte de cima esse coletinho Com esse botão Muito maravilhoso Vamos ver aqui o preço R$ 139,90 A calça é uma calça pantalona, gente O tecido dela é assim, viscose Muito bonita Muito fresquinha Eu achei lindo demais esse conjunto Deixa eu ver aqui o preço da calça R$ 139,90 Olha esse vestido, gente Cinza, metalizado Muito bonito também Ele é um vestido O modelinho dele Eu achei que era transpassado Mas não Ele só tem aqui um cintinho Olha, na cor Muito bonito, gente Esse vestido Ele tem aqui uns fios metalizados Olha, tá dando pra vocês captarem aí? Não, né? Mas ao vivo ele é bem bonito Olha que lindo Com uma sandalinha prata Perfeito, né? R$ 139,90 Olha que linda essa saia Empaite, gente Puro glamour Puro brilho Pra entrar em 2024 Com tudo Olha que peça mais glamourosa Linda demais, né? Ela tem uma fenda aqui Olha, na lateral também Deve ficar linda no corpo Perfeita R$ 199,90 Olha aqui do lado, gente Também essa outra proposta de look No off-white Lindíssimo Todo em lese Uma saia midi E um topzinho Olha que lindo Ideal pra entrar aí o ano novo Maravilhosa essa combinação O top Muito bonito Olha os detalhes do tecido Que perfeição, né? A saia, uma saia midi Olha, ela tem o forro Mais ou menos até aqui Deve ficar linda no corpo também Deixa eu ver aqui o preço R$ 139,90 o top E R$ 199,90 a saia Lindíssimo Olha que graça também Esse top, gente Tricô Maravilhoso Amarelo Um amarelo assim Bem suave, né? Gostei bastante do modelinho dele Ele tem as alcinhas assim Mais grossinhas R$ 119,90 Olha que luxo Esse macacão Muito bonito, gente Um macacão cargo Nesse tom de bege Assim, bem clarinho O tecido dele É um tecido assim Bem grosso, gente Maravilhoso Tem aqui o decote V Que dá aquela alongada, né? Uma peça muito elegante Olha aí as costas, gente Tem zíper aqui na parte de trás Muito bonito Muito bonito mesmo R$ 259,90 Olha que linda, gente Essa camisa em paetê dourado Perfeita, né? Ali no mesmo tecido do vestido Que eu acabei de mostrar pra vocês No manequim Só que aqui a camisa Uma camisa bem over Bem ampla Maravilhosa Eu imaginei, gente Essa camisa aqui Com top branco Com shortinhos Ficaria incrível R$ 229,90 Olha que lindo Esse outro macacão, gente Ensarja nessa cor Off white Maravilhoso Com os botõezinhos, olha Dando aí um contraste Tem aqui bolsos na frente E tem um fiozinho aqui, ó De amarração Muito bonito, né? Vamos ver aqui o preço R$ 239,90 Fui ver aqui o preço, gente Achei esse vestidinho aqui Olha que vestido mais incrível também Um vestido midi Branco Maravilhoso O que me chamou a atenção Nesse vestido Foram esses detalhes aqui, olha Ele tem esses detalhezinhos aqui Espelhados, tá vendo? E tem esses fios metalizados Que dão um brilho aí A peça Eu amei Lindo demais Tem aqui o decote transpassado As alcinhas fininhas Reguláveis Vamos ver aqui o preço Esse daqui ele tá sem preço Mas eu vou deixar o preço aí Na tela pra vocês Que eu tô pegando aqui a referência Olha esse outro vestido, gente Que lindo É uma ótima opção aí Pra passar o Réveillon também Ele tem uns detalhes, gente Todo bordado Olha que coisa mais linda Bordado em tom de dourado Olha que peça mais rica Ele é em linho Maravilhoso Um vestido midi Muito bonito Com esse decote Com esses recortes cut out Aqui nas laterais Alcinhas fininhas Vamos ver aqui as costas As costas dele tem zíper Olha que perfeito, né? Só o preço não é perfeito R$359,90 Olha que linda também Essa blusa, gente Maravilhosa Com essa estampa Essa estampa assim Bem tropical, né? Com folhas Coqueiros E essa blusa, gente Ela tem esses brilhinhos Tá dando pra vocês captarem? Olha que coisa mais linda Ela é toda assim Brilhante Eu achei a coisa mais linda Tem ali a golinha halter também E esse tom de amarelo Que dizem que amarelo Atrai dinheiro, gente Pra quem passa aí o Réveillon Vocês acreditam nessas coisas? Comenta aqui embaixo R$119,90 E aí fica linda pra usar Com uma calça assim Nesse tom de off-white Essa daqui é uma calça reta, gente Em sarja Olha que linda Maravilhosa R$139,90 E olha aqui do lado Que perfeito Esse conjuntinho, gente Amarelo Muita gente passa aí o Réveillon Também de amarelo É uma cor aí Bem requisitada Esse aqui Em lese Olha que gracinho Topzinho Olha esses detalhes Perfeito, né? As alcinhas fininhas Deixa eu mostrar aqui As costas tem lastex Olha R$119,90 E olha que lindinho Os shorts também, gente Uma bermudinha Curtinha Mas não tão curtinha Olha Ele é forrado Todo em lese A coisa mais linda Na parte de trás Ele não tem elástico Não, ele não tem elástico não Muito bonitinho Na parte de trás Ele não tem elástico Uma graça esse short, gente R$139,90 Aliás, uma graça conjunto, né? Olha que lindo Tem dele também na cor branca Olha que graça O branco também Muito bonito Deixa eu pegar aqui A referência pra vocês O branco é mais barato, gente Olha isso R$99,90 top Só que os shortinhos do branco Eu não achei Só tem a parte de cima Tem aqui os shortinhos Amarelo, olha Que é outra proposta Fica lindo também Pra você usar Com um topzinho branco Olha que gracinha Um top branco E um shorts amarelo O shorts é um shorts Em alfrataria Lindíssimo Com uns bolsinhos Aqui nas laterais Olha Uns shorts assim Bem soltinho Bem fresquinho Tem aqui os passantes Gostei Gostei bastante Desse modelinho também R$139,90 Olha que luxo Esse vestido, gente Maravilhoso Também aqui no manequim Lindo, lindo, lindo Ele é um vestido em tricô Decote V Tem uns fiozinhos metalizados Que eu não sei Se tá dando pra captar aí, gente Mas ele é cheio de brilhos também Muito bonito Olha o modelo dele Que perfeito Gostei também dessa bolsinha Olha que gracinha Essa bolsa brilha muito, gente Vocês não tem noção Deixa eu ver o preço dela R$179,90 Bolsa R$239,90 O vestido, gente O vestido é muito bonito Olha aqui Dá pra vocês verem melhor Aqui o tecido, ó É que tá estourando um pouco Mas ele brilha Brilha demais Olha que lindo O modelo desse macacão, gente Lindo, lindo, lindo Perfeito É um macacão assim, gente Lindo pra você passar o Natal, né Mas dá pra você usar aí o ano todo Olha o modelinho dele Olha que lindo O modelinho dele, gente É uma pena que hoje Eu não vim gravar provador Deve ficar lindo no corpo Ele tem aqui na frente Um recorte Olha o cut out E ele é assim Assimétrico Muito bonito Não tô conseguindo mostrar Toda a beleza dele aqui, gente Mas ele é lindo Pode acreditar Vamos ver o preço R$239,90 Olha esse outro vestido também Que maravilhoso Um vestido midi Com essa estampa, gente Bem diferente Esse fundo assim cru Com essa estampa em vermelho Deu super um contraste Olha que incrível Aqui ele tem esse detalhe aqui De torção Com esse recorte cut out E tem as mangas assim Bem amplas Na parte de trás Ele tem lastex Olha que bonito, né Bem diferente R$219,90 Olha que linda também Essa saia, gente Em leze Ela tem um modelinho midi Assim Maravilhosa Tem forro Vamos aqui ver o forro dela Olha o forro dela Vai até um pouco aqui Acima do joelho Tá vendo? E o modelinho dela é assim, olha Bem evazê Bem ampla Gostei bastante Na parte de trás Ela tem zíper R$219,90 Falando em leze Olha que linda também Essa camisa, gente Em leze Toda preta Puro glamour Muito bonita Uma peça bem elegante Ideal pra fazer aí Várias combinações Olha que linda R$239,90 Aqui do lado Temos essa regatinha Pissada, gente Olha que maravilhosa Eu sou a louca dos pissados Eu amo tudo pissado Saia, blusa, calça Enfim E essa daqui Ela tem um forrinho Olha Muito bonitinha Tem um decote V Também Perfeita R$139,90 Aqui ela tá com essa calça Gente Vermelha Muito bonita Essa calça aqui Aquelas calças No estilo daquelas calças Carro-chefe Lá da Zara Gente Muito bonita também É uma calça assim Mais socialzinha Com um cintinho Estruturado Olha na cor Bem bonita Olha como ficou incrível O look R$199,90 Olha esse outro vestido Aqui Puro brilho Puro glamour Um vestido midi Ideal para as festas De fim de ano Sei que quando Vocês estiverem assistindo Esse vídeo Já vai ter passado o Natal Mas uma peça dessa aqui É sempre bom ter No guarda-roupas Olha que coisa mais linda Lindo demais R$179,90 E aqui do lado Não poderia deixar De mostrar Esse blazer Gente Que é um escândalo De lindo Olha isso Chega a doer os olhos Aqui na câmera Que está um pouco estourado Está parecendo um laranja Mas não Ele é um vermelho Assim Bem vivo Com os botõezinhos Também no vermelho Olha que coisa mais linda Todo forrado Ficaria lindo Para usar com aquela calça Que eu acabei de mostrar Para vocês Aqui ele está Com uma camisa vermelha Eu acho que ficou Muito over demais Não usaria assim não Colocaria uma camisa branca Ou um top Ou até mesmo preto R$279,90 Olha que graça Esse top Gente Esse cropped em toar Coisa mais linda Assim Bem curtinho Na parte de trás Ele tem aqui Elástico Olha que gracinha Aqui na parte da frente Ele tem o decote V Maravilhoso Ele é em ninho R$139,90 Ficaria lindo Para usar com esse short saia Olha que graça Esse aqui Assimétrico Olha Ele tem essa assimetria Está vendo Muito bonito R$139,90 Olha esse outro vestido Que perfeição Vestido midi Todo em lese Também Olha que graça Gente Puro luxo Bom Eu sou suspeita Porque eu amo preto Gosto demais Uma cor que nunca sai de moda E olha esse aqui Que gracinha Gente Perdoem o barulho Aí atrás Está praticamente Na véspera de Natal Eu gravando esse vídeo Para vocês não ficarem Sem vídeo Segunda Terça Enfim Relevem Está uma loucura Mas olha que vestido Mais incrível Olha Na parte de trás Ele tem lastex Também Uma peça Com certeza Uma peça belíssima R$259,90 Olha que elegante Também esse outro vestido Aqui Gente Maravilhoso É um vestido midi Com essa estampa Abstrata Também Uma estampa De cordas Uma estampa Bem diferente Tem um cintinho Aqui também Na cor Olha Tem a golinha Halter Muito bonito Super combinou Com a bolsinha Com a sandalinha Um look Super elegante R$179,90 Envolvei A bolsa Olha que linda Também a bolsa Gente Muito bonita Aqui esses detalhezinhos De franjinha Uma bolsa assim Beige Bem clarinha Gostei R$229,90 Olha só que lindo Esse macaquinho Gente Nesse tom de azul Azul royal Muito bonito Gostei bastante Do cintinho dele Também Olha Um cintinho em palha Deu super um contraste Com os botões Muito bonito Né Decote V Ele é todo em linho Maravilhoso R$159,90 E aqui do lado Essa camisa Olha que linda Também Gente No mesmo tom Do macaquinho Olha Um azul Um azul bem vibrante Um azul royal Maravilhosa Bem soltinha Bem fresquinha R$139,90 Olha essa blusa Gente Em tule Também Com essa estampa Assim Flores Nessa paleta Nessa paleta De cores Entre o azul Preto Muito bonita Também Ela é uma segunda Pele Olha Linda R$49,90 Essa daqui Está na promoção E aí na mesma estampa Gente Tem o vestido Olha que lindo O vestido Também Um vestido Midi Muito bonito O vestido Ele é forrado Ele é forrado Ele tem um forro Preto Está vendo Que vai mais ou menos Até aqui A altura do joelho Bem soltinho Gostei bastante Dessa peça R$159,90 Olha que lindo Esse outro vestido Gente Branco Em lese Também Maravilhoso Um vestido Midi Olha os detalhezinhos Dos botões Está dando para vocês verem É tipo holográfico Muito bonito Tem aqui o cintinho Olha na cor Todo forrado Esse aqui É no full size Gente Muito bonito R$279,90 E olha aqui atrás Que vestido Mais incrível Também Gente Um vestido Midi Muito lindo Nesse tom De off white Três marias Gente Com ali embaixo Os bordadinhos Em lese Olha que graça Aqui em cima também Olha Uma peça assim Bem romântica Decote V Tem elástico Aqui também Na cintura Muito bonito Olha aqui A parte de trás Dele Que perfeito R$299,90 E aqui Já tem outro Modelinho Olha que lindo Em lese Também Esse daqui Também Um vestido Midi Gente Um mais bonito Que o outro Olha que graça Esse daqui Também é no off white Tem o cintinho Aqui também Muito lindo Esse daqui Também é no plus size R$279,90 Olha que linda Essa blusa Basiquinha Listrada Muito bonitinha Tem um tecido Muito gostoso Gente Decote V Ideal aí Pra compor os looks Do dia a dia Né R$79,90 E aí Ela fica linda Pra usar Com esse shortinho Gente Olha que lindinho Esse shortinho Shortinhozinho Linho O detalhezinho O que me chamou Atenção nele Foi aqui O cinto Olha Ele tem um cinto Aqui em elástico Tá vendo Com os detalhes No dourado Super combina Pra usar Com a camisa Com a blusa Né Gostei bastante R$139,90 O shorts Olha esse outro look Aqui na frente Da loja Gente Coisa mais linda Eu adorei Essa combinação De calça jogger Com essa camisa Gente Essa camisa Ela tem Uma estampa Tem um desenho Muito bonito Já já vou mostrar Certinho ali Pra vocês Olha que graça Que ficou esse look Bem reveillon Né Gostei bastante A calça Ela é uma calça jogger Olha Com elástico Aqui na cintura Cintura alta Muito bonita R$139,90 E a camisa Também R$139,90 Olha o desenho Da camisa Desse lado aqui Ela tem uma folhagem Olha Tá vendo E desse outro lado aqui Uma flor Olha que incrível Ficou um look Casual Mas um look casual Elegante Eu amei Olha os detalhes Aqui da camisa Gente Que perfeita Muito bonita A camisa E a calça Olha que linda Olha que lindo Gente Esse top Pimpa ET Maravilhoso Ficou incrível Pra você usar Aqui com um shortinho Saia Olha que gracinha Jeans Esse aqui Ele tem um corte a fio Olha É um short saia Gente Se fosse uma saia Nem dava Olha o tamanho Isso aqui Muito bonitinho Muito bonitinho Nessa lavagem Assim Bem clarinha Fica perfeito Pra você entrar O reveillon Na praia Por exemplo 129,90 Se não No sítio Lindo O top 69,90 E aí Tem várias cores Tem várias cores Tem no cinza Mais fechado Tem no prata Tem no cinza Mais fechado No chumbo E é claro No dourado Olha que lindo Dourado Olha que lindo Dourado Olha que perfeito Esse macacão Lindo demais Perfeito Pra você entrar Em 2024 E atrair Muito dinheiro Olha que graça Gente Esse macacão Esse daqui Ele já tá sujinho Alguém já experimentou Já carimbou Mas olha que linda A gola dele É um macacão Em linho Olha as costas Que lindo Tem esse detalhe Aqui de amarração Olha tem elástico Aqui na parte de trás A parte de baixo Ele é assim Uma pantalona Esse daqui Tá sem preço Mas eu vou deixar Aí na tela Pra vocês E assim Encerro esse vídeo Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Toda semana Vídeo de tour Por aqui Um super beijo Até o próximo vídeo